Vivemos em uma era em que alguns políticos são intocáveis. Já vivemos a época de Sarney, Collor, Maluf, em que esses políticos eram intocáveis, até o Lula mesmo. Mas atualmente um político de direita volta a ser o intocável. Então não se pode criticar, não se pode ver um artista, um global, uma celebridade, criticando certo político, certa celebridade política, que já vem os defensores. Então, político, muito político hoje, muito parlamentar, se tornou uma espécie de super-herói, o intocável, não comete erro, está imune à crítica, não pode ser criticado, não pode ser tocado, não pode ser botado na parede. Isso é uma doença. É aquela coisa de que você pode apoiar, sim, você deve apoiar, torcer a favor, mas critique os pontos negativos, critique, critique muito o que você não concorda, meta o pau, desça o pau, não concorde com tudo, como se ele ou ela fosse um Deus intocável. E você, tratando ou tratando-a igual a criança, que não sabe se defender, tomando as dores, indo lá nas redes sociais, xingar, fazer textão. Então, políticos não são imunes, não são intocáveis, não são super-heróis. São seres humanos que cagam, sentem dor, comem, sentem sono e erram muito, erram mais do que a gente. Então, pode defender, mas não o trate como um Deus, porque senão você vai estar sendo um idiota. É igual o Felipe Neto, que eu concordo com ele, falou que se você trata fulano ou beltrano, endeusando-o, político no caso, ou a camiseta dele, você é um imbecil. E aí E aí E aí